Olha, hoje pra mim foi um dia iluminado, é uma coisa assim incrível, uma emoção que não tem explicação. Pegar um peixe desse tamanho, numa competição desse nível, foi algo assim pra mim surreal. Bom, a partir de amanhã, como eu fiz uma boa pontuação hoje, eu vou montar a estratégia sempre na parte da manhã conversando com o guia. Vendo o conhecimento dele, o que ele tá pensando em fazer, e aí eu vou montando a minha estratégia. Lógico, pensando sempre na maior pontuação possível naquela situação. Como eu fiz uma boa pontuação, eu vou dar uma olhadinha na pontuação de todos os jogadores, analisar. Dessa forma eu vou conseguir tomar uma decisão mais precisa, às vezes um pouco mais conservadora, pra continuar com uma vantagem.